Profe, então o contorno da prova seria até a última aula? Isso, até a semana que vem, isso mesmo. Tá bom, obrigada. Nada. Foi, foi. Então, hoje a gente fala sobre o segundo dos elementos climáticos, que é a umidade. Então, todas as funções da água no sistema climático e todos os papéis que ela vai desempenhar nos seus três estados físicos, tá? E as maneiras como ela se manifesta. Então, quando a gente fala de umidade, nós estamos falando da substância H2O, nós já tínhamos, já tinha apresentado para vocês essa substância em aulas anteriores, tá? Então, é uma substância em que eu tenho a ligação de dois átomos de hidrogênio a um átomo de oxigênio. Uma particularidade, duas particularidades que acontecem com essa substância no nosso planeta, é que ela é extremamente abundante no nosso planeta, e ela é extremamente abundante nos três estados físicos. Então, pela posição que o nosso planeta ocupa no sistema solar, ele tem condições pela distribuição dos continentes, pela composição que a gente tem da atmosfera. Então, são geradas aqui nesse planeta condições para que essa substância apareça no nosso planeta nos três estados físicos. E mais, na atmosfera, nos três estados físicos. Então, na atmosfera, nós temos a água no estado sólido, temos a água no estado líquido e temos a água no estado gasoso. Então, ela é muito abundante, ela aparece nos três estados. E outra questão importante que acontece com relação à água, é que ela tem uma distribuição espacial e temporal extremamente variável. Diferentemente dos outros gases da atmosfera, quando você fala do nitrogênio, do oxigênio, do dióxido de carbono, do argônio, esses que a gente chama de gases fixos na atmosfera, não interessa o lugar, supostamente, não interessa o lugar onde você esteja no planeta, a distribuição deles é a mesma. Ou seja, você está aqui, você está na China, você vai encontrar uma atmosfera feita de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio. Com a água, não é assim. A medição que eu observar de teor de água na minha atmosfera não tem relação nenhuma com a medição que eu vou fazer dali a 5 quilômetros. Pode ser um negócio completamente diferente. E pode ser um negócio completamente diferente também fazer a medição agora ou fazer a medição daqui a uma hora, no mesmo local. Então, para os diferentes locais da Terra, para os diferentes momentos que a gente vive, o teor de água nos três estados é extremamente variável na atmosfera. Por isso que ela é incluída aí, o vapor de água é incluído no que a gente chama de gases variáveis na nossa atmosfera. Diferentemente do nitrogênio e oxigênio, por exemplo, que são os chamados gases fixos da nossa atmosfera. E essa quantidade de água, ela varia tanto em função do quê? Da possibilidade dela estar sempre intercambiando-se nesses três estados, e da diversidade de superfícies que a gente tem no nosso planeta. Então, o nosso planeta tem superfícies que são inteiramente água, digamos assim, que são os oceanos. Temos superfícies que são mais ou menos inteiramente terra, que são os continentes. Mas mesmo dentro dos continentes, a gente tem variações de quantidade de umidade. A gente tem áreas do continente que são mais alagadiças, que nem os pântanos, que nem os rios. Áreas que são mais secas, que nem as cidades, os desertos. Áreas que são uma transição meio úmida, meio seco, que seriam os diferentes ecossistemas florestais. Então, por isso, em função dos diferentes teores de água que as diferentes superfícies da Terra vão ter, a gente tem uma heterogeneidade muito grande na quantidade de água que vai aparecer na nossa atmosfera, no tempo e no espaço. Isso dificulta bastante o estudo das funções, das atribuições que a gente dá à água na nossa atmosfera, nessa variabilidade muito grande que ela tem. Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre a água em estado de vapor na nossa atmosfera. Sempre lembrando que, acho que eu já tinha falado isso para vocês em aulas anteriores, o vapor de água é um gás invisível a olho nu. Então, cuidado quando você vai falar, vai ensinar para as crianças que o vapor d'água é aquela fumacinha que sai da chaleirinha. Não! Aquela fumacinha que sai da chaleirinha é água em estado líquido. A água em estado líquido, em estado sólido, ela é visível. O vapor, não. Então, aquela fumacinha que sai da chaleirinha é água em estado líquido, que por estar extremamente quente, ela fica extremamente leve, ela consegue flutuar no ar. Mas é líquido. Então, o vapor de água, pela composição molecular, vamos pensar, vocês que foram bons alunos de química na escola, o peso do átomo, da molécula de nitrogênio, da molécula de oxigênio e da molécula de água. Vamos comparar, o peso da molécula de, a massa molecular da molécula de nitrogênio, cada átomo de nitrogênio tem a massa molecular 14, então a molécula tem a massa molecular 28. Do oxigênio, cada oxigênio tem massa molecular 16, então a molécula de oxigênio tem massa molecular 32. Agora, qual que é a massa molecular da água? É um átomo de oxigênio mais dois de hidrogênio, então o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1, então 16 mais 2 dá 18. Tudo isso para dizer o quê? Que a molécula de água, ela é mais leve do que as moléculas de nitrogênio e de oxigênio, que são as que compõem a maior parte do ar. Então, o que vai acontecer? No momento em que uma parcela da atmosfera ganhar vapor d'água, ela está diminuindo a proporção de moléculas de nitrogênio e oxigênio, que é basicamente isso, que é o ar, e aumentando a proporção de moléculas de água. Ou seja, eu estou reduzindo a proporção de moléculas mais pesadas e aumentando a proporção de uma molécula mais leve. Então, pelo simples fato de uma parcela de água, ou de uma parcela de ar, conter água, ela já se torna mais leve do que uma parcela de ar que não contém a água. Perceberam? Então, você tem duas maneiras de você tornar uma parcela de ar mais leve do que a outra. Ou por aquecimento, como a gente já tinha visto na aula anterior, então o ar quente sobe, o ar frio desce. Mas o ar não precisa ser aquecido para ele se tornar mais leve. Você pode tornar o ar, uma parcela de ar mais leve, adicionando vapor d'água a ela, percebe? Então, para duas parcelas de ar com a mesma temperatura, aquela que contiver um teor maior de vapor d'água, ela vai ser mais leve, ela vai tender a subir em relação à parcela de ar seco. Se tiver quente e úmido, melhor. Ela vai subir por dois motivos. Mas a ideia é de que não é uma condição sine qua non, que o ar esteja aquecido para que ele consiga subir. Você pode fazer isso também com o ar úmido. Então, como nós já tínhamos visto na semana retrasada, a evaporação da água consome 540 calorias para cada grama de água que é evaporada. Então, no momento em que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, ela vai estar removendo energia do ambiente. Ela precisa absorver energia para poder fazer essa mudança de estado. Então, ela está removendo energia do ambiente, ou seja, ela está resfriando o ar. Então, no momento em que a água evapora, ela resfria o ar. A mesma analogia você pode fazer com o suor do seu corpo. É essa a função dele. Na hora que você transpira, é para que essa água do suor evapore, com isso roubando energia do seu corpo e assim te refrescando. Então, a mesma coisa. Então, a evaporação vai ter a função de resfriar o ar. E aí, o contrário, o reverso. No momento da condensação, na hora em que o vapor passa ao estado líquido, ele libera para o ambiente essas mesmas 540 calorias para cada grama de água que foi anteriormente evaporada. Então, essa energia vai ser, sendo liberada para o ambiente, ela vai aquecer o ar. Essa energia vai sair da água e ir para as outras moléculas do ar, aquecendo o ar. Lembrando que, na nossa atmosfera, a evaporação da água e a formação de gotas não é um processo fisicamente tão simples assim quanto a gente costuma imaginar. Para a formação de gotas, para a gente ocorrer a condensação da água e a futura formação de gotas, é necessário que exista o que a gente chama de núcleos de condensação, que são moléculas chamadas higroscópicas, que quer dizer isso, moléculas que atraem água para que as diferentes moléculas de água se ajuntem em um negócio maior chamado gota. Na nossa atmosfera, a gente tem alguns exemplos. O nosso planeta, felizmente, é bastante abundante na produção de núcleos de condensação também. Quem frequentou o RU, eu sei que vocês frequentaram o RU durante muito pouco tempo, porque logo já trancou a universidade, mas vocês já devem ter observado isso em outras situações. O saleiro que fica ali em cima da bancada servindo os alimentos, quando você está num dia muito úmido, é um saco para conseguir pegar aquele saleiro e colocar sal na sua comida. Por quê? Porque fica tudo engrumado, o sal fica todo engrumado. O que é aquilo? É o sal absorvendo umidade. Então, isso é um exemplo de qual é a atuação de um núcleo de condensação. Então, são moléculas que, por alguma característica elétrica sua, elas atraem muito as moléculas de água. Então, quando isso está disperso no ambiente, isso vai facilitar a formação das gotas. Então, o que a gente poderia citar como núcleo de condensação, já falamos aí sobre o sal. Poeira mineral, então, é qualquer tipo de poeira, de sujeira, de material particulado que tiver disponível no ambiente, seja de origem natural, seja de origem antropogênica. Tasca arroz do saleiro, o arroz serve justamente para isso, para atrapalhar essa formação dos grumos. Na hora que você agita, eles fazem uma espécie de chocalho. Nem sempre dá muito certo, porque às vezes aqui em Florianópolis é muito úmido, mas, enfim, a gente tenta. Então, a poeira, o pólen, de todo tipo de planta pode servir como esse atrator. A areia, seja areia dos desertos, seja areia de solo, qualquer tipo de areia vai atuar como núcleo de condensação. Então, cinzas vulcânicas, e aí pensando em cinzas também, tanto material natural quanto material antropogênico. Então, cinza vulcânica, cinza proveniente de queimada, cinza proveniente de queima de combustível, qualquer tipo de cinza proveniente de queima ou cinza vulcânica é atuante como núcleo de condensação. E outro que também vai ser o mais relevante, a molécula mais higroscópica que tem na nossa atmosfera, é o ácido sulfúrico, que aparece aí naturalmente na nossa atmosfera, é também muito produzido por erupções vulcânicas. É a sua principal, seja no continente, seja no oceano, é a principal fonte de ácido sulfúrico para a nossa atmosfera. E ele vai ser o mais higroscópico, vai ser o mais importante para a formação de nuvens. Então, percebam que na nossa atmosfera, a gente tem, na nossa superfície, a gente tem bastante possibilidade de ter núcleo de condensação, porque poeira, cara, tem em qualquer lugar. Pólen, de onde é que tem? Toda a região florestada, qualquer região que tem vegetação, tem pólen. Areias, praia, deserto, pequeno pau agrícola, tudo isso tem areia. As cinzas vulcânicas, tem um monte de vulcão no nosso planeta. Sal, só 3 quartos do nosso planeta é composto de mar. Então, também a gente tem muito fornecimento de sal para a nossa atmosfera. E o ácido sulfúrico também é proveniente das erupções vulcânicas. Então, graças a gente ter um planeta que tem uma abundância muito grande de água e uma abundância muito grande de produção de núcleo de condensação, é um planeta onde vai chover abundantemente também. A água vai estar trocando de estado físico e de lugar do planeta e temporalmente também muito rapidamente, muito fortemente. Sim e não. Todo núcleo de condensação é uma substância higroscópica, mas nem toda substância higroscópica é um núcleo de condensação. A gente considera só núcleo de condensação aquilo que é, vamos dizer assim, abundantemente produzido, seja de maneira natural, seja de maneira antropogênica, e que se encontra em grande quantidade na atmosfera. Eu posso ter, por exemplo, um material de laboratório, alguma substância qualquer de laboratório que seja higroscópica, mas que tecnicamente ela aparece em uma quantidade muito pequena na natureza, então ela não pode ser considerada um núcleo de condensação efetivo. A gente vai considerar como núcleo de condensação somente aquelas substâncias higroscópicas que são abundantemente encontradas na nossa atmosfera. Nada. Agora os conceitos de umidade absoluta, umidade específica, umidade relativa. Então, umidade absoluta a gente define como a massa de água que está presente em um determinado volume de ar. Então, a quantidade de gramas de água por metro cúbico de ar, ou quilos de água por quilômetro cúbico de ar, da maneira como vocês quiserem representar. Mas sempre uma razão entre massa e volume. Então, massa de água pelo volume do ar. Então, vocês observam aqui na figurinha do seu lado esquerdo o conceito de umidade absoluta. Então, para essa mesma massa, para essa mesma parcela de ar, em diferentes condições de volume, eu tenho 20 gramas de água. Tenho 20 gramas de água numa parcela de ar. Dependendo do aquecimento ou do resfriamento que essa parcela de ar vai estar submetida, ela aumenta ou diminui de volume. Então, o ar, quando ele é aquecido, ele aumenta de volume. Quando ele é resfriado, ele diminui de volume. Então, vamos supor, uma parcela de ar que está ocupando um metro cúbico de volume, ela tem 20 gramas de água. Então, a umidade absoluta dela é 20 gramas para cada metro cúbico. Essa mesma parcela de ar, se eu aquecê-la e ela se transformar, então, numa parcela de ar com volume de 2 metros cúbicos, essas mesmas 20 gramas de água, elas vão estar distribuídas agora, não em 1 metro cúbico, mas em 2 metros cúbicos. Então, são 20 gramas de água para 2 metros cúbicos de ar, então, a umidade absoluta é 10 gramas por metro cúbico. Perceberam? Eu consigo mexer na umidade absoluta sem mexer na quantidade de água que uma parcela de ar tem. Olha que louco! Então, a quantidade, a umidade do ar, ela vai ter relação com o volume dele. Um ar, quando ele se expande, tecnicamente, então, ele fica mais seco. Olha que louco! O ar fica mais seco mesmo tendo a mesma quantidade de água em gramas. Perceberam? Quando o ar se expande, aquela mesma quantidade de água que ele tem, essas mesmas 20 gramas, vão representar uma parcela menor perante esse volume que ele aumentou. Então, a umidade absoluta dele vai estar menor. Agora, o conceito de umidade específica. A umidade específica é uma razão entre massas, né? Então, a razão entre a massa da água e a massa do ar. Como fica fácil perceber, se eu estou falando de massa e de massa, aí eu não vou conseguir fazer essa alteração que a gente fez com relação à umidade absoluta. Observe aí na figurinha do seu lado direito. Então, eu tenho um quilo de ar na linha de baixo para um grama de água dentro desse um quilo de ar. Então, qualquer umidade específica, um grama por quilograma. Um grama de água por quilograma de ar. Se eu aumento o volume dessa parcela de ar, aumentar o volume, mas eu mantenho a massa. Ou seja, aumentando o volume, eu expandindo o ar, continua sendo as mesmas moléculas de ar. Não altera a massa. Alterar o volume não é a mesma coisa que alterar a massa. Eu só dilatei o ar, eu aqueci, eu expandi, mas a massa, a quantidade de matéria, continua sendo a mesma. Então, continua sendo um quilo de ar. E continua sendo um grama de água dentro desse um quilo de ar. Portanto, a umidade específica continua sendo um grama por quilograma. Então, a umidade absoluta, que ela expressa em massa por volume, se eu altero o volume, eu consigo alterar a umidade absoluta. A umidade específica eu não altero. Então, a quantidade, o teor de moléculas de água perante o teor de moléculas de ar. Isso é inalterável, porque eu estou comparando massa com massa. Ok? Por fim, agora, a umidade relativa, que é o que a gente mais utiliza em climatologia. A umidade relativa é a razão entre a massa de vapor que o ar efetivamente contém, em comparação com a massa de umidade absoluta máxima que aquela parcela de ar consegue conter. Então, em termos de umidade absoluta máxima, uma parcela de ar consegue conter até 4% do seu volume, sendo composto de vapor de água. Então, quando uma parcela de ar, ela atinge esse valor de 4% do seu volume, o volume de água ocupa 4% do volume da parcela de ar. Eu digo que o ar está saturado, ou seja, ele já contém toda a massa de água que ele consegue conter. É o ônibus lotado. Todo ônibus tem uma lotação. Embora a gente não respeite muito isso, mas supostamente, então, tem um número máximo de pessoas que o ônibus consegue conter. Então, é isso para o ar. Ele tem um número máximo, que é 4% de volume, que ele consegue conter. Porque, assim como as pessoas tentam entrar no busão quando está com a lotação máxima, a água continua tentando entrar no ar quando ele atinge a lotação máxima. Só que, para que continue gente entrando no busão, tem que sair alguém. Mesma coisa para a umidade. Se quiser continuar entrando umidade no ar, tem que sair uma parte dessa umidade. Então, quando o ar atinge essa umidade de 4% do seu volume, de umidade absoluta, que a gente chama de 100%, então, de umidade relativa, se quiser continuar entrando mais água, ou seja, vai continuar evaporando água, uma parte vai passar ao estado líquido. Ele não vai conseguir conter mais do que isso. Então, vai fazer essa mudança de estado, que seja formação de nuvens e depois a formação de chuva. Então, a umidade relativa é um dos parâmetros que a gente utiliza para indicar o quão próximo está a ocorrência de chuva. Quanto mais perto de 100%, quanto mais perto da saturação do ar estiver, mais maior a probabilidade de ocorrência de precipitação. Porque, na hora que chegar no 100%, essa água vai ter que sair de alguma forma. O ar dito seco é o ar com 0%. Na prática, você não vai encontrar isso na natureza. Sempre tem algum teorzinho de umidade. E aí, então, essa variação do 0% ao 100% seria a quantidade que você tem do ar que está efetivamente preenchido com água. Então, se 4% do volume do ar consegue ser preenchido com água, se eu tenho um ar que está 2% de umidade absoluta, quanto que ele tem de umidade relativa. Então, 4% de umidade absoluta equivale a 100% de umidade relativa. Então, quando o ar tem 2% de umidade absoluta, ele tem, então, 50%. Metade do total que ele consegue conter está preenchido com vapor de água. Então, é isso que a gente observa no noticiário, é isso que a gente observa na previsão do tempo, quando fala de umidade relativa, é a quantidade de água que efetivamente tem em relação à quantidade que o ar consegue conter. Esse valor de umidade relativa, ele é inversamente proporcional à temperatura do ar. Por quê? Por causa desse mecanismo que a gente viu aqui atrás. Quando o ar se expande, para o mesmo teor de umidade, a água vai ocupar um espaço menor, um volume menor dentro do ar, então, ele fica com a umidade absoluta e, consequentemente, a umidade relativa menor. Então, quando o ar é aquecido, por ele ter essa expansão, se eu mantiver o teor de água, a mesma quantidade de moléculas de água numa parcela de ar, se eu mantiver isso aquecendo esse ar, eu vou estar ressecando esse ar. É louco isso, né? Eu consigo deixar o ar mais seco ou mais úmido sem mexer na quantidade de água que ele tem, apenas mexendo na temperatura. Então, se eu aumento a temperatura do ar, eu estou ressecando o ar. Se eu diminuo a temperatura do ar, ao contrário, ele vai contrair, portanto, aquela mesma quantidade de moléculas de água vai representar uma parcela maior de volume dentro da minha parcela de ar, então, ela vai conter uma umidade maior. Então, mantendo o teor de umidade, gravem isso, mantendo o teor de umidade, se eu aumento a temperatura do ar, ou seja, eu aumento o volume do ar, eu estou ressecando o ar, ele está ficando mais seco. Mantido a mesma quantidade de água, se eu diminuo a temperatura de uma parcela de ar, diminuindo, então, o volume, eu estou aumentando a umidade, eu estou umidificando o ar. É por isso que a gente vê uma variação tão grande da umidade do ar durante o dia. Pode até manter a mesma quantidade de água do ar, não ganhou umidade nenhuma, mas como a temperatura varia ao longo do dia, isso automaticamente faz mudar a umidade também. Até teve um colega que estava falando na semana passada que na hora de calibrar o instrumento ali que tem que, para medir os decibéis, tem que considerar isso, a temperatura e a umidade do ar, porque isso faz o ar estar mais denso ou menos denso. E é mexendo aí, então, na propagação do som. Oi! Oi! Sempre, para cada... Aí é que está, para cada temperatura, a gente vai ver isso aqui, para cada temperatura eu tenho uma quantidade de água que vai atingir a saturação. Para cada temperatura tem uma quantidade de água que o ar consegue conter. Tá? Então, eu posso ter uma parcela de ar com um determinado teor de água que naquela temperatura não vai chover. Mas se eu resfriar aquela parcela, aí vai chover. Tá? Então, para cada temperatura, eu tenho um teor de água que o ar consegue suportar. Tá? Vamos observar aqui como é que isso funciona. Estão aí na figurinha da parte de cima. A avaliação da quantidade da umidade relativa com o conteúdo de vapor de água. Eu tenho três parcelinhas de ar diferentes, todas elas a 20 graus. Tá? A primeira delas tem 3 gramas de água por quilo. A segunda delas tem 7,5 gramas de água por quilo. A terceira delas tem 15 gramas de água por quilo. Tá? Para essa temperatura, tá? Essas 3 gramas de água... Ou, essas 3 gramas por quilograma de água a 20 graus significa a razão de mistura o que seria? É o ponto em que o máximo de água que a parcela de ar consegue conter. Então, há uma parcela de ar a 20 graus, que a gente vai observar depois aqui, uma parcela de ar a 20 graus, ela consegue conter aproximadamente 15 gramas por quilo. 15 gramas de água por quilo de ar. Então, uma parcela de ar que esteja com 3 gramas de água a essa temperatura tem uma umidade relativa de 20%. Porque 3 é 20% de 15. Tá? A parcela de ar que contiver 7,5 gramas de água para uma temperatura em que a saturação acontece a 15 gramas, ela tem, então, 50% de umidade relativa. E uma parcela de ar que tenha 15 gramas de água por quilo de ar. Quando a saturação a 20 graus ela ocorre com 15 gramas por quilograma, então, ela tem uma umidade de 100%. Tá? O que quer dizer isso? Mantida a temperatura do ar, quanto mais água eu adiciono ao ar, maior será a sua umidade. Tá? Isso é até um tanto óbvio se a gente for pensar, É um raciocínio até mais fácil da gente pensar. O seguinte é um pouquinho mais complicado. Tá? Então, se eu manter a temperatura para eu umidificar o ar eu tenho que adicionar água. ok? Agora, eu posso umidificar o ar sem adicionar água também, que é como a gente vai ver aqui nesse segundo exemplo. Então, nesse nosso segundo exemplo eu tenho três bloquinhos de ar, todos eles com a mesma quantidade de água. Tá? 5 gramas por quilograma. Só que eles estão a temperaturas diferentes. O primeiro está a 20 graus, o outro está a 15, o outro está a 5. Então, essa temperatura, esse teor de água de 5 gramas por quilograma a 20 graus vai representar uma umidade relativa de 33%. Esses mesmos 5 gramas, quando a parcela de ar estiver a 15 graus, vai representar uma umidade relativa de 50%. Porque uma parcela de ar a 15 graus ela é mais densa, né? Ela é menor, ela ocupa um volume menor do que uma parcela de ar a 20 graus. e por sua vez, uma parcela de ar a 5 graus, que é mais densa ainda, ocupa um menor volume ainda, né? Com as mesmas 5 gramas de água por quilograma, isso vai representar uma umidade de 100%. Tá? Então, eu consigo manter a umidade, mantendo a quantidade de água que tem no ar, eu consigo alterar a umidade relativa dele mexendo na temperatura. Quando eu resfrio o ar, eu aumento, então, a umidade relativa. Quando eu aqueço o ar, eu reduzo a umidade relativa. Esfriar o ar significa deixá-lo mais úmido. Aquecer o ar significa deixá-lo mais seco. É por isso que, esse é um dos motivos, né? Que a gente já dando spoiler aí para a próxima aula, que acontece o orvalho durante a manhã. Por que que fica aquelas gotinhas de água em cima da planta, em cima do carro, né? No que você acorda, quando você acorda, tá? Porque o ar resfria durante a noite, esse resfriamento faz com que ele atinja, eventualmente, o ponto de saturação, Ou seja, atinge o 100%, então, a água não consegue mais comportar tudo aquilo de, o ar não consegue mais comportar tudo aquilo de vapor, então, uma parte desse vapor vai passar ao estado líquido. Então, esse estado líquido vai sair, né? Vai ficar, vamos dizer assim, vai sair do ar, né? Vai ficar em cima das superfícies, tá? Então, para cada temperatura do ar, eu tenho uma concentração máxima de vapor, claro que, gente, isso varia, se vocês pegarem essa tabela em diferentes locais da Terra, isso vai variar, isso varia em função da pressão, isso varia em função da altitude, é um inferno para a gente conseguir calcular isso. Então, tem tabelas, algoritmos e tabelas e mais tabelas para cada situação, tá? Então, de uma forma genérica, sempre só para a gente conhecer, para vocês perceberem a variação do que a gente chama de ponto de orvalho, ou seja, a temperatura que o ar precisa chegar para que comece a ocorrer a condensação, ou seja, até onde o ar, até qual a quantidade de água, de vapor de água que o ar aguenta conter, sem condensar, ou seja, se passar disso, se tiver mais água do que isso, uma parte dessa vai passar a estado líquido. Então, vamos olhar o seguinte, vai, vamos pegar a temperatura de 10 graus, tá? Temperatura de 10 graus, então, a temperatura do ponto de orvalho, a concentração máxima de vapor é 9,41, ou seja, uma parcela de ar a 10 graus, cada metro cúbico dessa parcela de ar consegue conter 9,41 gramas de água ali dentro. Se quiser entrar mais água, não vai dar, uma parte vai passar ao estado líquido, vai ocorrer a condensação, ou seja, se eu tiver uma parcela de ar a 10 graus e ela tiver 10 gramas de água, não pode, uma parte vai passar ao estado líquido. Quanto? O excesso dos 9,41, tá? Então, de 9,41 para 10, esse excesso vai passar ao estado líquido, tá? Então, percebam que quanto menor a temperatura, aí, de acordo com a tabela, quanto menor a temperatura, menor é a quantidade de água que uma parcela de ar consegue conter para cada metro cúbico dela. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de água que uma parcela de ar consegue conter. Uma parcela de ar a 40 graus, ela consegue conter até 51,12 gramas de água. Ou seja, quando o ar está a 40 graus e ele tiver, vai, 40 gramas de água por metro cúbico, ele ainda não é um ar saturado, ele ainda é um ar mais sequinho, digamos assim. Então, percebam que 10 gramas de água para um ar a 10 graus não aguenta, ele é super úmido. 40 gramas de água para um ar a 40 graus, ele ainda não está plenamente umidificado. Então, eu consigo mexer na quantidade de água que uma parcela de ar consegue conter mexendo na temperatura. Só mexer na temperatura já altera a umidade. aqui uma ilustração de como isso se processa na vida real, uma variação da umidade relativa do ar com a temperatura medida tipicamente num dia. No caso, é o dia 6 de junho de 2011 na estação do Mirandes de Santana. Então, em vermelho, a marcação da temperatura e em azul, a marcação da umidade. Então, percebam que interessante como é que é o movimento das curvas é exatamente o oposto. À medida em que o ar vai se aquecendo, a umidade vai diminuindo. À medida em que o ar vai se resfriando, a umidade vai aumentando. E quando o ar está expandindo, aquela quantidade de água que ele contém vai representar uma parcela menor do volume. Na hora que o ar se contrai, aquela quantidade de água que ele contém vai representar uma parcela maior de volume. Então, ele vai se tornar mais úmido ou mais seco conforme a temperatura. Como que a gente mede a umidade do ar? Hoje, quando a gente tem os instrumentos, aí fica sem graça. A gente não entende qual é o princípio físico que governa a medição da umidade. mas a física da medição da umidade se dá da seguinte forma. Esse simpático instrumento que vocês observam aí na foto chama-se psicrômetro. Psicrômetro significa medidor de umidade. Psicro quer dizer umidade relativa do ar. Em que consiste o psicrômetro? Uma ripa de madeira com dois termômetros comuns. Termômetros comuns. e aí o bulbo do termômetro que é esse negocinho de metal onde você vai enfiar o negócio que você quer medir a temperatura ele não está cravado na madeira ele está vazado a madeira está vazada em torno dele de tal forma que ele só tenha contato com o ar ele não tem contato com a madeira. São dois termômetros o primeiro está vazio só o ar envolvido nele e o segundo tem um algodãozinho tem um barbantinho tá esses dois termômetros eles recebem o nome de termômetro de bulbo seco e bulbo úmido como assim tá termômetro de bulbo seco é esse que não tem nada que não tem o barbantinho o que é o chamado termômetro de bulbo úmido é esse que tem o barbantinho por quê? porque a função desse barbantinho é ser molhado então por isso que a gente chama de termômetro de bulbo úmido vamos pensar um pouco o que acontece com a água quando ela evapora ela não rouba energia do ar sim ela rouba energia do ar para poder evaporar então aquele ar que está ali no entorno ele vai ter a sua temperatura diminuída tá então como é que funciona o o psicrômetro eu molho né pego o instrumento e eu molho com cuidado que é pra não molhar o termômetro de bulbo seco porque ele tem que ser seco né molho um pouquinho esse barbantinho e é molhar não encharcar tem que ter esse cuidado também molho ele né e giro giro o instrumento aproximadamente um minuto né que é o tempo que convenciona-se pra evaporar a quantidade de água que estava ali no barbantinho concorda que durante esse processo de evaporação da água desse barbantinho né esse termômetro que estava úmido ele vai registrar vai tender a registrar uma temperatura menor do que a temperatura do termômetro de bulbo seco o termômetro de bulbo seco vai medir a temperatura do ar normal tá um termômetro comum o termômetro de bulbo úmido como evaporou a água ali em volta dele então essa esse ar que está ali em volta dele ele vai ficar mais frio né porque a água roubou essa energia do ar pra poder evaporar então via de regra o termômetro de bulbo úmido vai apresentar uma temperatura que é menor do que a do termômetro de bulbo seco quanto que vai ser menor depende da quantidade de água que ele conseguiu evaporar se ele conseguiu evaporar pouquinha água não vai ser tão grande assim a diferença tá se deu pra evaporar muita água aí sim ele vai apontar uma diferença muito grande em relação ao outro termômetro e por que que ele evaporaria mais água ou menos água aí é que entra a questão da umidade do ar quanto mais úmido tiver o ar menor vai ser a evaporação quanto mais seco tiver o ar maior vai ser a evaporação você sabe disso na prática você sabe quando tá aqueles dias quando tá aquele calor do inferno e úmido do inferno o seu suor não evapora dia muito úmido a roupa no varal não seca vocês ainda usam o varal? eu uso ainda a maioria da galera usa a secadora mas eu gosto do varal que é mais climatológico assim em comparação então num dia muito muito úmido a roupa não seca num dia seco a roupa seca no varal tá então quanto mais seco tiver o ar maior a quantidade de água que vai ser evaporada do barbantinho percebe? quanto mais úmido tiver o ar menor a quantidade de água que vai ser evaporada do barbantinho então quanto maior a diferença que esses dois termômetros marcarem maior vai ser a menor vai ser a umidade do ar ou seja falei certo? não lembro o que eu falei vamos falar de novo quanto maior a diferença que eu observar entre esses dois termômetros mais seco vai estar o ar por quê? vamos pensar o termômetro de bulbo seco marcou uma temperatura vai de 25 chutando e o outro termômetro de bulbo úmido marcou uma temperatura de 10 graus ou seja uma diferença de 15 graus entre eles ou seja evaporou água pra caramba do termômetro de bulbo úmido ou seja o ar tá seco pra caramba então quanto maior a diferença que houver entre as medições desses dois termômetros mais seco vai estar o ar quanto menor a diferença na temperatura que eu observar entre esses dois termômetros mais úmido vai estar o ar professora se der igual a temperatura dos dois lembra? quanto menor a diferença entre eles mais úmido vai estar o ar ou seja se não der diferença entre eles significa que a umidade é 100% tá ou seja não evaporou água eu girei um minuto e não evaporou se não evaporou água é porque o ônibus já tá lotado porque o ar já tá saturado ele não aguenta mais evaporação então é 100% tá como é que eu vou calcular isso professora? tem a tabelinha facilita a nossa vida tá essa é a tabela psicrométrica então é assim que você vai fazer pra você saber qual é a diferença que tem qual é a diferença que tem entre os dois termômetros e assim calculando a temperatura então na coluna né a coluna que você observa aí do seu lado esquerdo eu tenho a temperatura do termômetro de bulbo seco e na linha no eixo x eu tenho a diferença entre os dois termômetros percebam não é a temperatura que ele tá marcando é a diferença que existe entre eles tá no cruzamento dos dois valores eu consigo encontrar qual é a umidade relativa do ar vocês estão conseguindo enxergar os números aí tá visível pra vocês esses números na tabela tá vamos fazer um exercicinho então vamos ver se vocês conseguem calcular eu tenho um termômetro de bulbo seco que tá marcando 20 graus e o meu termômetro de bulbo úmido marcou 18 girei ele lá um minuto ele marcou 18 qual que é a umidade relativa do ar nessa situação bulbo seco 20 bulbo úmido 18 dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três 90 não ó isso que eu perguntei vocês estão conseguindo enxergar aqui ó bulbo seco 20 e o bulbo úmido 18 então a diferença entre eles é 2 certo então eu tenho que cruzar a temperatura de 20 com a diferença de 2 então o cruzamento do 20 com o 2 me dá uma umidade de 83% é assim que a gente calcula tá de novo vamos tentar outro valor bulbo seco 25 bulbo úmido 22 25 e 22 qual que é a umidade 78% é 78% é 78% perceberam tá então o 25% do bulbo seco com a diferença que tem de 25% para 22% que é 3% né eu junto na linha do 25% com a coluna do 3% eu vou encontrar o valor de 78% tá bulbo seco 30% bulbo úmido 25% seco 30% úmido 25% 70% não 30% 30% e 25% 66% 66% 66% é o 30% com o 5% que você tem que cruzar então deu 66% tá deu para pegar o jeitão como é que a gente calcula isso né então observa a temperatura do termômetro de bulbo seco e calcula aí a diferença que tem entre o termômetro de bulbo seco e de bulbo úmido percebam que se você for observando a tabela os valores vão ficando cada vez menores conforme eu vou indo para a direita atestando justamente isso que acontece fisicamente né que quanto maior a diferença que existe entre esses dois termômetros mais seco está o ar ou seja se o se o se a 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 evaporou muita água significa que o ar está muito seco tá essa tabela pessoal lembrando isso varia com relação à pressão atmosférica então não é em qualquer lugar do planeta que você consegue fazer isso isso daqui é o que vale para nível do mar tá a maioria das tabelas psicométricas que você vai achar por aí é o que vale para nível do mar mas para cada altitude a gente precisaria usar uma tabela diferente tá é uma loucura isso mesmo por isso que o meteorologista tem que observar todos esses três parâmetros observar a umidade observar a temperatura observar a pressão a quantidade de água que vai ter na atmosfera ela varia em função da temperatura e varia em função da pressão porque em função da pressão o ar vai ocupar maior volume menor volume então tem que combinar essas três variáveis outra maneira da gente medir a umidade é com o higrômetro ou o higrógrafo qual que é a diferença entre eles é a mesma que a gente estava falando do termômetro e do termógrafo então quando o instrumento termina em metro ele mede quando o instrumento termina em grafo ele mede e registra marca então o higrômetro ou o higrógrafo ele vai fazer essa medição da quantidade de umidade também de que forma vamos botar aqui em maior escala de detalhe também com base no cabelo pega o fio de cabelo o cabelo ele quando o ar está úmido ele fica mais comprido quando o ar está seco ele fica mais contraído então a variação do comprimento do cabelo humano vai ser diretamente proporcional à umidade então eu tenho que o instrumento ele tem esse cilindro rotatório que tem um relógio um mecanismo de relógio ali dentro que vai fazendo esse cilindro ir rodando e aí eu tenho a marcação das horas do dia e o teor de umidade e aí o cabelo está acoplado com uma canetinha e essa canetinha ela tem uma quantidadezinha de tinta e aí a gente vai conforme o cabelo vai aumentando ou diminuindo o tamanho então a canetinha conforme o o tambor vai girando a canetinha vai registrando a umidade louco isso né oi ele está escondido nessa parte de dentro nessa parte de metal aqui tá essas duas canetas no caso é um 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 aparelho dois em um ele está medindo a temperatura e a umidade esse da esquerda ele está medindo só a umidade tem só uma só uma folhinha tá esse aqui que tem duas folhinhas ele está medindo tanto a temperatura quanto a umidade não dá pra gente fazer né o princípio da temperatura é o mesmo só que não é o cabelo é um metal né o metal ele aumenta ou diminui o tamanho conforme conforme a temperatura então ele dilata e contrai conforme a temperatura então a canetinha está acoplada no metal que aí em função do aumento ou diminuição do metal a canetinha vai subindo ou descendo e aí mesma coisa pro cabelo o cabelo ele aumenta ou diminui de tamanho em função da da umidade então aí ele vai acoplado a canetinha ela vai registrando né pra cima e pra baixo né se a umidade tá maior ou se tá menor tá mais ou menos isso mais ou menos isso uns 30 centímetros mais ou menos é um fio um fio louco né que tipo o metal não é pode ser qualquer metal tem que ser um metal não sei qual que é o que se utiliza mas não pode ser mercúrio porque mercúrio é líquido né tem que ser uma chapinha de metal tem que ser um metal sólido mesmo tá dica né professora quero doar meu cabelo pra ciência é então a maior parte das mulheres não consegue fazer isso né porque a gente faz chapinha a gente faz progressiva a gente faz tintura whatever né um monte de tranqueiragem que a gente faz nosso cabelo então não pode né então pra fazer o hidrógrafo eles utilizam cabelo de freira porque a freira não faz chapinha não faz progressiva não faz tintura não faz nada né o cabelo é um cabelo virgem assim então tem que ser um cabelo realmente puro né que não tem as suas as suas propriedades alteradas pode pode na prática tecnicamente você não tem como impedir né que exista uma que exista uma uma contaminação assim mas é tipo assim vamos dizer assim todos os instrumentos tem o mesmo tipo de contaminação todos eles tem o mesmo viés né a gente vai ver isso quando a gente tá falando de instrumentos de padronização de instrumentos assim tipo quando você vai instalar uma estação meteorológica é padrão que todas elas estejam a um metro de distância do chão os instrumentos tem que estar a um metro de distância ora a temperatura que eu meço a um metro de distância do chão é diferente da temperatura que eu meço no chão que é diferente da temperatura que eu meço a dois metros que é diferente da temperatura que eu meço a três metros então tipo qual que é a temperatura correta né não existe uma correta mas é o padrão, padrão é um metro acima do solo, ou seja, todo mundo tá medindo, se é pra medir errado então todo mundo mede errado, do mesmo jeito a margem de erro é a mesma pra todo mundo então essa é a ideia então eu garanto, né, um cabelo que não tenha, né, nenhuma dessas contaminações por química pesada, vamos dizer assim, né, que a gente vai que a gente vai utilizar eu lembro que uma vez eu tava dando essa aula, tinha uma aluna que ela fazia de tudo, o cabelo era progressivo, era tintura é coloração e descoloração um monte, um monte, um monte, professora meu cabelo definitivamente não serve para a ciência certo? aquilo que a gente já tinha falado, né, que quando o ar ele se aquece ele consegue abrigar mais vapor de água e quando ele resfria, ele vai conseguir abrigar menos, menos vapor tá, então por essas mudanças intensas de estado físico da água, né, essas constantes mudanças no estado físico da água, é ela que vai ser o grande regulador climático do planeta tá, lembrando que a gente tem na água em qualquer tipo de atmosfera, né, não interessa a quantidade, não interessa o local da terra que você esteja a não ser que você esteja num deserto mais do que absoluto, que é uma coisa que não existe na prática, sempre vai ter mais água na atmosfera do que de óxido de carbono né, então a grande reguladora de temperatura no planeta é a água tá porque ela que vai fazer essa regulação aí da quantidade, né, do da quantidade de energia que é retirada ou absorvida no ambiente bom, e aí como é que começam a formar as nuvens qual que é o princípio aí de formação das nuvens lembrando então que o ar úmido pelo simples fato de estar úmido ele vai tornar o ar mais leve do que o ar seco então o ar úmido ele já tende a subir se ele tiver aquecido melhor, né mas bastando ele estar úmido ele vai subir, tá então o ar úmido subiu conforme ele sobe ele vai encontrar regiões da atmosfera que a pressão atmosférica é menor né, porque lá em cima tem menos ar né ele ele aumentando né, ele encontrando essas regiões da atmosfera que tem uma pressão menor ele vai então se expandir ou seja, tem mais tem mais espaço vamos dizer assim tem mais espaço livre lá em cima então ele se expande tá essa expansão né, ele vai fazer o que? ele vai se resfriando conforme ele vai subindo tá, então quando ele aumenta o volume ele reduz a sua temperatura é o que a gente chama de resfriamento adiabático então à medida em que o ar vai subindo ele vai aumentando o seu volume ele vai diminuindo a sua temperatura né no que ele diminuiu a sua temperatura ele aumentou o volume essa energia da água que tá armazenada pela água vai ser liberada pro ambiente então o ar se aquece novamente ele se aquecendo ele fica mais leve então ele vai subir no que ele sobe ele encontra regiões da atmosfera que são de pressão menor então ele se expande com isso ele se resfria com isso a água vai liberar energia pro ambiente o ar se aquece e ele vai ficar mais leve então ele vai subir no que ele sobe ele vai encontrar parcelas da atmosfera que são menos densas né ele vai se expandir vai se resfriar com ele se resfriando a água vai fornecer essa energia pro ambiente o ar vai se aquecer novamente e ele vai ficar mais leve ele vai subir no que ele sobe ele vai encontrar parcelas da atmosfera que tem né uma pressão menor ele vai se resfriar a água vai levar vai vai liberar essa energia pro ambiente deixando o ar mais quente nesse aquecimento ele vai ficar mais leve ele vai subir e assim sucessivamente ele vai subindo vai subindo vai subindo até onde o ar vai subir até onde ele tiver energia pra isso tá ou seja o ar vai conseguir subir até onde vai ter uma relação direta com a quantidade de água que ele contém tá porque a quantidade de água que ele contém tem uma relação direta com a quantidade de energia que ele conseguiu absorver do chão tá então aquele ar que tá muito carregado né que ele conseguiu evaporar muita água naquele dia muito quente essa nuvem essa parcela de ar vai conseguir subir mais vai subindo vai subindo vai subindo tá então quanto mais água conseguiu ser evaporado mais essa parcela de ar vai conseguir subir né porque tendo água significa que tem energia no momento em que não tiver mais energia pra prosseguir a subida né essa água ela vai passando então pro estado líquido e é isso a formação da nuvem tá então outra mentira que os professores da escola falaram pra você né o vapor de água aí que forma as nuvens não vapor é invisível então se você está vendo as nuvens elas não são formadas de vapor as nuvens são formadas de água ou em estado líquido ou em estado sólido depende do tipo da nuvem tá então a nuvem a água não passa ao estado líquido na hora que chove a nuvem passa a água passa ao estado líquido na hora que forma a nuvem na hora que a nuvem já é água em estado líquido ou sólido depende da nuvem tá agora vamos falar um pouquinho então sobre a nebulosidade o que é uma nuvem a gente define uma nuvem como um conjunto visível de partículas de água ou de gelo em suspensão na atmosfera ou seja é água ou gelo que está flutuando no ar flutuando na atmosfera então a água que está no oceano não é nuvem porque ela não está flutuando na atmosfera a banquisa de gelo que está em cima da Antártida não é nuvem porque é gelo que está sobre o continente então nós chamamos de nuvem aquilo que está em suspensão na atmosfera qualquer que seja a altitude nevoeiro é nuvem está na nossa altura o nevoeiro você está vendo está invadindo você é considerado nuvem então qualquer coisa de água ou gelo que está em suspensão visível na atmosfera é chamado de nuvem lembrando aí que essa condensação acontece por esse resfriamento da água sobre os núcleos de condensação então se não houvesse núcleos de condensação seria muito raro a ocorrência de nuvens na nossa atmosfera então elas são muito frequentes aí graças à abundante fabricação de núcleos de condensação que o nosso planeta faz cada nuvem vai ter algum tipo de propriedade ótica então tem nuvem a quantidade de energia que ela absorve ou que ela reflete vai depender do teor de água e de gelo que ela tem vai depender da sua cor se ela é mais branca se ela é mais escura da sua espessura se ela é mais tênue se ela é mais espessa então as propriedades físicas dela variam muito e a quantidade de gente de nuvem diferente que a gente tem meu Deus um dia que vocês não tiverem nada mais útil para fazer vocês acessem o Atlas de Nuvens da Organização Meteorológica Mundial para vocês verem as centenas de tipos de nuvens que existem e ainda de vez em quando a gente inventa uma nova classificação então cada uma tem uma propriedade física de absorção ou de reflexão da quantidade de energia então lembra que a gente estava falando que no conjunto as nuvens refletem um quarto da energia solar incidente cara isso tipo ainda é em estudo isso pode ser menos pode mas muito provavelmente até muito mais a gente poderia imaginar a quantidade de energia que as nuvens conseguem refletir então cada nuvem tem uma função no sistema climático até onde ela vai ser nuvem quando é que vai começar a virar chuva dentro de uma nuvem se você já viajou de avião e atravessou uma nuvem você deve ter passado por um fenômeno não muito agradável que se chama turbulência então dentro da nuvem e aí também depende de cada tipo de nuvem ocorre o que a gente chama de correntes ascendentes e descendentes do ar então o ar dentro da nuvem ele está se movendo aí está subindo e descendo subindo e descendo subindo e descendo é um vento bem louco que fica ali dentro da nuvem então são essas diferentes parcelas de ar então tem parcela de ar que está subindo tem parcela de ar que está descendo ali dentro da nuvem aí quando o avião resolve passar pelo meio é isso que dá esse chacoalhão então as parcelas de ar vão levantando e abaixando o avião enquanto as correntes de ar ascendentes são mais fortes do que a gravidade a nuvem vai continuar no céu no momento em que as correntes ascendentes forem mais fracas do que a gravidade ou seja a hora que a nuvem consegue parar de subir ela não tem mais energia para continuar subindo aí a gravidade vai puxar essa água para baixo aí é que vai chover então ela vai se manter no céu enquanto ela tiver energia para continuar subindo a hora que essa energia cessar que já dispersou toda essa energia para o ambiente a gravidade vai puxar essa água de volta para baixo em termos de medição se você tiver curiosidade de observar alguns boletins meteorológicos a gente faz a medição da nebulosidade em oitavos de céu porque em oitavos é o sistema de medição britânico ali sempre que eles não usam um sistema decimal então a gente disse que o céu quando a gente disse que o céu está limpo significa zero oitavos de céu coberto céu totalmente encoberto a gente expressa em oito oitavos céu parcialmente encoberto a gente expressa em quatro oitavos professora quatro oitavos não é a mesma coisa que meio sim mas não se expressa em meio se expressa em quatro oitavos é a convenção como é que se formam as gotas dentro das nuvens cara essa de longe é uma das áreas mais desgraçadas dentro da meteorologia para a gente estudar é uma das áreas mais atrasadas assim como é que acontece a microfísica das nuvens como é que acontece o íntimo ali da formação das gotas dentro da nuvem a gente tem duas teorias a respeito da formação das nuvens uma para as nuvens chamadas nuvens quentes e outra para as chamadas nuvens frias para as nuvens quentes a gente tem a teoria da coalizão e coalescência como é que é isso gotas menores vão colidindo para formar gotas maiores é isso que a gente chama de coalizão e coalescência elas colidem e se misturam tá o processo bergeron vai evocar a necessidade de ter cristais de gelo então os cristais de gelo vão crescendo à medida em que gotículas de água em estado líquido vão encostando nos cristais de gelo e fazendo esse cristalzinho crescer que são nuvens de altitude e nuvens de latitudes médias basicamente mas isso aqui gente como isso se dá fisicamente mesmo esse íntimo da atração das moléculas ainda é um assunto em forte discussão e não faz pouco tempo não dentro da meteorologia pra que a gente tem que saber isso professora de como é que essas coisas se formam dentro da nuvem nesse íntimo aí da formação aí das moléculas das gotas isso aí é estudado por exemplo pra quem quer fazer o que a gente chama de semeadura de nuvem que é uma ideia meio maluca mas existe semeadura de nuvem é a ideia de que talvez o homem consiga fazer chover onde não chove tentativa de fazer chover em deserto então que tipo de substância eu poderia utilizar pra fazer acelerar esses processos ou retardar esses processos percebe então pra eu conhecer que substância conseguiria retardar esses processos a gente professora eu vou sair da aula eu voltei a trabalhar peguei covid meu Deus do céu se cuida mulher se cuida depois se assiste no youtube não se preocupa cuida aí da da sua saúde então e vai informando a gente conforme do seu da sua evolução por favor tá ai perdi até o rebolado aqui onde é que eu tava então é da semeadura de nuvem então então se eu conhecer esse processo né como é que se formam as gotas eu posso pensar em substâncias que eu poderia lançar na atmosfera que poderiam ou acelerar esses processos ou retardar esses processos ou seja eu conseguiria controlar os períodos de chuva eu conseguiria fazer chover quando eu quero ou fazer não chover quando eu quero também louco né parece que é tipo assim a última fronteira da intervenção humana sobre a natureza isso já foi tentado bastante vezes assim a ideia é até interessante né você conseguir fazer não chover no deserto e tal mas poderia por exemplo também tem o lado reverso da moeda né você poderia transformar a meteorologia transformar a atmosfera numa arma de guerra poderia provocar temporais inacreditáveis se eu conseguisse descobrir uma substância que acelerasse demais os processos de formação de gotas conseguiria provocar temporais extraordinários sobre a minha zona inimiga dá pra pensar num negócio desse tá as tentativas já foram feitas algumas tentativas assim de semeadura de nuvens nenhuma delas com muito sucesso felizmente eu diria tá pras nuvens tropicais o mais utilizado é cloreto de sódio é o sal de cozinha mesmo como como semeador né com um núcleo higroscópico barato tem que ser um negócio barato até né pra conseguir colocar isso e pra nuvens temperadas é um negócio um pouquinho mais caro que se descobriu que é o iodeto de prata olha que chique né lançar prata na atmosfera pra fazer chover mas as tentativas práticas que fizeram isso realmente não não deu resultados significativos né a gente não realmente não conseguiu fazer chover muito né ou seja ou realmente isso daí não dá certo ou tem alguma coisa na microfísica de nuvens aí ou eu diria muita coisa na microfísica da nuvens que a gente não conhece muito bem tá agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a classificação das nuvens quanto ao formato tá e aí eu coloquei pra vocês o interesse do atlas de nuvens da organização meteorológica mundial caso vocês tenham curiosidade de estudar isso mais a fundo tá a gente classifica as nuvens em três grandes famílias que a gente utiliza sempre os nomes em latim as cirros as cúmulos e as estratos qual que é a diferença entre elas as cirros são as nuvens que tem aparência fibrosa são nuvens delicadinhas as cúmulos é a nuvem do desenho da criança quando você pede pra uma criança desenhar uma nuvem que ela faz aquele negócio fofinho aquele bloquinho de algodão aquilo é a nuvem cúmulos e as nuvens estratos são aquelas que você não percebe o formato da nuvem elas cobrem grandes áreas do céu aquele céu totalmente encoberto tá existe uma quarta família de classificação mas não é propriamente uma família de nuvens é assim um subgrupo que a gente chama de nimbus que a gente vai conseguir combinar essas diferentes famílias então eu falo de cirro cúmulo cirro estrato estrato cúmulos eu vou combinando essas diferentes famílias de nuvens é pra produzindo os diferentes formatos então eu tenho nimbus estratos cúmulo nimbus né então a nimbus seria quando a nuvem ela fica mais densa e mais escura mas isso a gente vai ver na hora que a gente vai vendo as imagens tá quanto a altitude classificação das nuvens né a altitude das nuvens quanto a sua classificação vai depender da latitude que ela está presente da seguinte forma as nuvens eu chamo de nuvem baixa no tropical quando ela vai até 2 km quando ela vai de 2 a 8 km é nuvem média e quando ela está de 6 a 18 km é alta temperada baixo até 2 médio 2 a 7 alto 5 a 13 na polar baixo até 2 km médio 2 a 4 km alto 3 a 8 km por que essa classificação? porque os diferentes níveis de altitude na atmosfera tem pressões atmosféricas diferentes então as condições físicas da formação das gotas também é diferente tá isso adiciona mais uma perturbação aqui ao nosso entendimento da formação das gotas tá então para cada tipo de pressão atmosférica para cada nível da composição atmosférica eu vou ter um tipo de formação de gota diferente então as nuvens que vão ser formadas vão ser de tipos diferentes também segunda coisa a latitude que eu estou né conforme a latitude que eu estou a atmosfera fica mais espessa ou menos espessa a gente já tinha visto isso a atmosfera tropical a troposfera tropical quer dizer ela é mais espessa a troposfera polar ela é fininha tá e isso muda também com a estação do ano no inverno a atmosfera a troposfera fica mais fininha no verão ela fica mais espessa então é por isso que você observa algumas incongruências aí nessa classificação quanto a altitude pega por exemplo na região tropical né uma nuvem que esteja a 7 quilômetros de altitude ela é baixa média ou alta a 7 quilômetros uma nuvem de 7 quilômetros de altitude na região tropical ela é alta mas o médio vai de 2 a 8 então 7 está incluído em 2 a 8 e agora mas o médio vai de 2 a 8 e agora como é que a gente faz né não faz então o que que isso quer dizer que isso varia com a estação do ano tá então a troposfera ela não tem uma espessura definida assim ela vai variando conforme a estação do ano então o negócio que numa estação do ano é médio pode ser alto na outra estação tá então uma nuvem que ela esteja a 7 quilômetros dependendo da estação do ano ela pode ser classificada como média pode ser classificada como alto em função da espessura da troposfera tá então tem essa dificuldade também né qual é a latitude que você está qual é a estação do ano que você está que tipo de nuvem vai formar tá essa classificação vale para as nuvens chamadas horizontais né porque as nuvens verticais como elas pegam extensas camadas da troposfera aí elas não tem classificação por altitude você pega uma cumulonimbus por exemplo é que ela pega tipo a troposfera inteira assim então ela é alta ela é média ou ela é baixa não ela não é nada ela pega a troposfera inteira então ela não tem classificação tá então vamos observar as imagens aqui das nuvens para a gente começar a classificação delas tá primeira que eu apresento para vocês é a cirrus tá que é só aí sempre observando aí no slide eu coloco aí qual que é a classificação aí por altitude também então começando aí com as nuvens altas tá as cirrus são as mais delicadinhas tá aquela coisa bem suave tá parecendo assim né um algodão sabe a hora que você puxa o algodão assim do do bloquinho que fica aqueles aqueles felpins assim então isso daí é a cirrus tá elas são formadas por cristais de gelo tá porque elas são muito altas tá como é que elas se formam elas se formam a partir da bigorna de um acúmulo nimbus o que que é uma acúmulo nimbus e o que que é uma bigorna de um acúmulo nimbus tá acúmulo nimbus é a última nuvem que a gente vai ver depois eu retorno aqui que são as nuvens de tempestades tá são nuvens extremamente espessas tá e aí lá em cima dela lá no topo dela ela tem uma protuberância um nariz mesmo que a gente chama meteorologicamente de bigorna que é a direção do vento então de onde o vento tá vindo pra onde o vento tá indo então ele forma esse o vento vai empurrando ali o topo da nuvem e forma esse narigão na nuvem que é a bigorna a pontinha do nariz né da bigorna do acúmulo nimbus é a cirrus por isso que a sua avó falava que quando começa a ter essas nuvenzinhas assim é porque vai chover tá a presença de uma de uma cirrus tá denunciando que tem uma baita de uma cúmulo nimbus ali por trás dela chegando tá então quando você observa começa a observar a cirrus aí no céu um dia dois dias deve chegar uma massa de ar aí tá a cirrucúmulos são os carneirinhos que a minha avó falava também que os carneirinhos eles são prenúncio de chuva tá então da mesma forma também são cristais de gelo o que é a cirrucúmulos né ela é cirrus ou seja ela é delicada porém ela já começa a formar os floquinhos que é característica da nuvem cúmulos então é o cirrucúmulos tá formação delas né a evolução aí de cirrus ou de cirrostratos então normalmente é esse o estágio que a gente tem né primeiro aparecem os cirrus depois aparece os cirrus cúmulos ou cirrostratos e aí depois começam a vir as nimbostratos e aí depois vem a cumulonimbus né que é a massa de ar na hora que ela que ela chega tá então ela também é um indicativo cirrucúmulos também é um indicativo de chegada de tempestade tá a cirrostratos cara eu acho que essa é a mais linda de todas assim é o véu de noiva tá então ela é um cirrus ou seja ela tem essa coisa de ser bem delicadinha tá mas ela é uma camada contínua no céu que é a característica do extratos então é como se fosse um véu mesmo né tombado aí no céu tá também é formada de gelo tá e um fenômeno bem interessante que a cirrostratos produz é o fenômeno do halo solar ou de noite se for de noite o halo lunar que é esse arco-íris que forma em volta do do sol tá por quê é o fenômeno da refração aí da luz né aquela coisa da luz quando ela passa no prisma né que decompõe aí nas sete cores do do arco-íris né as gotículas de água atuando aí como prisma né também decompondo a luz solar tá essa foto acreditem foi minha mãe que tirou ela achou tão lindo assim em casa ela meu Deus do céu vou explicar pra perguntar pra Dani o que que é isso né aí tirou a foto com o celular e me mandou né faltou botar os créditos aí pra pra dona Helena né professora não entendi a diferença entre o cirrostratos e os cirros tá os cirros você ainda consegue elas são delicadinhas mas você ainda consegue perceber né blocos de nuvens conseguem ver elas minimamente isoladas a cirrostratos não ela é uma camada mais contínua de nuvens tá como é que eu vou fazer pra saber distinguir essas nuvens professora com um instrumento fantástico que foi inventado chamado olhômetro tá é aí que entra o feeling do geógrafo é aí que a gente sabe quem é o geógrafo raiz e o geógrafo Nutella tá o geógrafo raiz é aquele cara que vai tá sempre todos os dias observando o céu né e tentando classificar as nuvens tá como a gente costuma dizer né o geógrafo a partir do momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir ele tá fazendo trabalho de campo se você não percebeu isso então talvez você seja um geógrafo Nutella né mas a ideia é que você transforme a sua vida num eterno trabalho de campo né você tá vivendo você tá respirando você tá observando o ar você tá observando as pessoas você tá problematizando a questão urbana a questão agrária a questão política você tá observando tudo que acontece na terra o tempo todo então você tá fazendo trabalho de campo o tempo todo então é a sua obrigação como cientista aí desenvolver esse feeling científico né de observar tudo na sua realidade de problematizar tudo que existe na sua realidade o que inclui a observação das nuvens tá agora a gente passa para as nuvens médias tá temos essa que ela é mais rara por aqui né ela é mais típica assim né de regiões mais temperadas né são os alto cúmulos tá que são esses carneirinhos aí enfileiradinhos em faixas bem nítidas tá professora não entendi a diferença entre o alto cúmulos e o cirro cúmulos ó o cirro cúmulos os carneirinhos estão enfileirados pelo numútil assim né o alto cúmulos não estão enfileiradinhos aí filinha indiana mesmo tá então como nuvem média né ele já é formado aí já tem um teor de água alguns cristais de gelo mas de maneira geral formado por água tá e são nuvens que dão bastante turbulência nos voos por quê porque simplificando assim né onde tem nuvem as zonas que tem nuvem é corrente ascendente de ar as zonas de céu nu né que você tá vendo o céu são correntes descendentes então o que você tem aí é uma alternância como se fosse uma onda mesmo na atmosfera né zona que o ar tá subindo zona que o ar tá descendo zona que o ar tá subindo zona que o ar tá descendo né tudo alternado assim em questão de poucos metros tá então isso dá uma turbulênciazinha bem interessante assim nos nos voos tá foi um negócio muito fraco muito forte é óbvio que a torre de comando não vai deixar você passar por ali tá o alto estratos tá é uma nuvem que cobre aí extensas camadas do céu né de tal forma que você praticamente você não vê o céu nu né você vê só nuvem né o céu completamente encoberto tá pode ter algum conteúdo de gelo mas algum predominantemente formado por água tá e elas costumam provocar alguma chuvinha leve e contínua tá a nimbo estratos tá ela é mais espessa né uma grande extensão aí professora não percebeu a diferença da nimbo estratos pra alto estratos tá a nimbo estratos é mais carregada tá a alto estratos é um pouquinho mais light ainda né a nimbo estratos já não quando você vê essa nuvem nimbo esse prefixo significa que ela é mais carregada aí você percebe que dá essa impressão dá um pouquinho mais de medo vamos dizer assim quando você observa essas essas nuvens tá ela tem um teor de água maior tá então ela pode produzir uma precipitação mais significativa né seja de água ou seja de neve se você tiver numa região temperada tá e aí ela se forma por convecção lenta né a água que vai sendo evaporada tá agora as nuvens baixas as estratos ah professora agora confundiu tudo não percebi a diferença da estratos pra nimbo estratos pra alto estratos é aí que entra de novo o treino do olhômetro tá com o tempo com o treino você vai começar a distinguir né o que que é uma nuvem alta na atmosfera e o que que é uma nuvem baixa tá aqui em Floripa é bem interessante pra você perceber o que que é uma nuvem baixa porque você tem os morros como referência é muito comum que você consiga ver né nuvens quase que tocando os morros ou algo próximo disso essas serão nuvens de nível baixo conforme você vai aumentando os níveis da atmosfera você vai percebendo né essa essa altitude maior mas isso é treino você não vai conseguir estudar isso só observando figura você só vai conseguir perceber essa diferença de altitude observando o ambiente por isso que eu falei o instrumento mais fabuloso que foi inventado que é o olhômetro né você vai ter esse treino do olhar nessa nova leitura de mundo que você vai adquirindo à medida que você vai evoluindo nos seus conhecimentos geográficos vai permitindo que você perceba essas coisas diferentes aí no planeta então a nuvem estratos ela é mais baixa tá de novo com o treino você vai conseguir começar a perceber a diferença de uma estratos para uma alto estratos a alto estratos é mais alta ela é uma nuvem de nível médio a estratos ela é mais baixinha tá e ela também é uma nuvem que provoca precipitação de leve a moderada tá a estratocúmulos cara essa é a mais comum que tem por aqui tá a estratocúmulos né é um monte de floquinhos tudo amontoado tá por que que é a estratocúmulos porque ela cobre grandes extensões do céu né como um estratos é uma coisa contínua mas dá pra você perceber os floquinhos aí dos cúmulos tá professora não percebi a diferença do estratocúmulos pra cirrocúmulos ó a cirrocúmulos ela é mais delicadinha tá os carneirinhos eles são mais leves tá e você vai perceber também que elas são mais altas tá cirrocúmulos é um pouco mais raro de acontecer claro a estratocúmulos é o que mais tem por aqui tá que você observando o céu é o que você vai mais perceber tá então um monte né uma camada contínua de nuvens mas você percebe a floculação que existe dentro delas né então também provoca turbulência essa floculação tá e chuvinha interessante também eventualmente tá as cúmulos as simpáticas nuvens aí de desenho de criança tá as cúmulos elas tem uma característica interessante né elas tem toda uma granulação então formatos os mais loucos possíveis quanto com com relação a altitude dela mas a base delas é sempre reta é bem interessante da gente notar isso de vez em quando alguns alunos me trazem né fotos de campos de cúmulos assim fala cara como é bonito né você vê tem um monte né se desenvolve ele pra cima cada uma do seu jeito mas a base dela é reta tá Oi com certeza com certeza né cada uma é de um jeito cada uma é de um jeito tá via de regra as que refletem menos né são as as de as de nível reflete quer dizer reflete mais né que manda mais energia de volta pro espaço são as nuvens baixas então as estratos né as estratos cúmulos e as cúmulos elas tendem a bloquear bastante a energia da radiação solar incidente sobre o planeta tá as nuvens altas de maneira geral elas contribuem pro aquecimento do planeta tá sim um dos um dos fatores utilizados a gente utiliza a quantidade de a umidade também do ar ela influencia mas um dos parâmetros que é utilizado é justamente isso a nebulosidade então quanto mais espessas as nuvens e os tipos de nuvem que estão envolvidos aí na previsão menor a quantidade de radiação solar incidente sim exatamente tá então as cúmulos por que que elas tem a base reta essa base reta marca justamente o nível da altitude onde a começa a ocorrer a condensação então lembra que a gente tava falando a nuvem vai subindo o vapor de água vai subindo vai subindo vai subindo né e ela para de subir né para de ter essa condensação né ou para de ter essa ascensão da nuvem né à medida em que começa aquela terra começa a perder essa energia então a base reta marca justamente esse nível da 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 troposfera que eu tenho essa esse início aí da da condensação tá então ela não desenvolve tanto para cima né se tiver um teor pequeno de água então como é que ela se forma né através de movimento convectivo ou seja da evaporação da água que tem aqui embaixo né com a parcela de ar quente que vai subindo então é o próprio retrato do que a gente chama de ciclo da água né é a U a água que vai evaporando e vai subindo tá as cúmulos se formam em dias quentes né em dias de tempo firme porém né se continuar muito quente né elas vão desenvolvendo mais né vai desenvolvendo mais vai desenvolvendo mais podendo chegar nisso daqui ela pode se transformar no que a gente chama de uma nuvem de desenvolvimento vertical já tá que são as cúmulos com gestos percebam que da mesma forma ela tem uma base reta mas ela tem um desenvolvimento pra cima muito maior essa daqui já dá medo né isso aqui você não tem medo isso aqui você olha e fala fazer uma churrascada aí tá de boa será que vai chover não se for chover vai ser só mais pro finalzão da tarde assim então dá dá tempo da gente curtir né quando você olha um negócio desse e fala é não vou mudar meus planos tá isso daí já dá um medinho na gente tá então a medida em que eu vou tendo um teor maior de umidade no ar ou seja tava mais quente o dia conseguiu evaporar mais água né a nuvem vai subindo mais vai subindo mais vai subindo mais já bem desenvolvida tá foi um dia muito quente subiu muita água na atmosfera né da cúmulos congestos ela evolui para a cúmulo nimbus essa é do mal tá essa é a nuvem de tempestade mesmo então é a cúmulos plenamente desenvolvida tá lembra que a gente tava falando da bigorna da cúmulo nimbus tá nessa figura de baixo a gente observa o que que é a bigorna tá essa foto aí é tirada de avião tá pessoal você não vê isso de do chão tá a bigorna é esse narizinho que você observa aí na foto de baixo né vê que um narigão bem tênue aí né e a pontinha desse nariz é que vai ser o cirrus então por isso que a avó falava né quando você começa a ver os rabinhos de galo é que vai ter vai chover porque quando você começa a ver o rabinho de galo que é o cirrus olha o bichão que tá atrás dela é um cúmulo nimbus tá as cúmulo nimbus via de regra elas se formam nas zonas de choque de massas de ar frio com massas de ar quente né então quando você tem a chegada de uma frente fria tá então esse choque violento é das massas de ar é que vai provocar essa subida violenta das massas de ar ou então em dias de convecção muito muito intensa mesmo tá os cúmulos nimbus elas podem a altitude delas elas podem chegar a 500 metros só né começar o desenvolvimento dela a partir de 500 metros da superfície né então a base delas é baixa mas o topo delas elas vão até o topo da troposfera pode chegar a 20 km na zona tropical um bicho desse então pensa né de 500 metros aqui da base até 20 km lá em cima olha a quantidade de água que esse bicho tem então elas é que são as nuvens de tempestades obviamente que um avião não pode nem pensar em passar dentro de um bicho desse tá porque a turbulência ali dentro é enorme ou seja as correntes de convecção ali dentro de um cúmulo nimbus Jesus né é muita turbulência mesmo né então tem é louco você tem uma ideia do que é uma turbulência dentro de um cúmulo nimbus sabe o que é um tornado né aquela com negócio com negócio giratório assim que a gente vai ver daqui a algumas aulas tal dentro de um cúmulo nimbus tem vários tornados tá um tornado nada mais é do que uma dessas turbulências que por acaso escapou é que me escapuliu né escapa em direção ao chão então a gente tem uma ideia né do que porque a aviação fica realmente bem obcecada nem ficar mapeando aí os cúmulo nimbus né é facílimo de derrubar um avião na hora que você tá passando num bicho desses né eu já tive alguns pousos abortados aí em função aí de cúmulo nimbus tanto em São Paulo quanto em em Florianópolis daqui lembra uma vez cara surreal tinha um cúmulo nimbus cara linda 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 aqui em Floripa assim de noite cara não sei como é que eu não consegui né fotografia de noite não fica legal assim aí linda 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 aqueles relâmpagos maravilhosos assim cara de boa o avião tava em cima da ilha do Campeche já cara ele arremeteu e fomos para Curitiba pra esperar passar a tempestade pergunta se eu fiquei puta né eu acho que eu chegava o atraso pra eu chegar em casa eu tô vendo a minha casa assim aqui lá em cima do do avião tem que voltar pra Curitiba esperando lá umas 4 horas cara até a tempestade passar né não pode não pode não pode né a gente nem chegar perto de uma de uma nuvem dessa tá o que mais que a gente pode falar sobre uma uma cúmulo nimbus né então ela é a única que vai provocar esses pancadões de chuva trovoadas então se você viu o raio e você ouviu o trovão saiba que é uma cúmulo nimbus então fica fácil de você classificar né é o único tipo de nuvem que vai produzir esses fenômenos e o granizo também tá o granizo o que que é são pedras de gelo né que caem do da nuvem né e por que que forma pedra de gelo né por que que forma o granizo dentro de uma cúmulo nimbus é justamente o testemunho de até onde essa nuvem conseguiu subir né que ela conseguiu subir a níveis tão altos na atmosfera né que conseguiu né produzir grandes quantidades de água em estado sólido e tão grandes a ponto desse bicho descer essa nuvem inteira e ainda chegar aqui em estado sólido porque ele vai derretendo no meio do caminho né ela vai atingindo níveis mais quentes ela vai derretendo ou seja você consegue chegar aquelas bolotas aqui no chão né peso do tamanho que ela tinha lá em cima tá a gente vai falar um pouquinho mais pra frente na próxima aula sobre o sobre o granizo né mas é só pra gente ter uma noção da energia que tá envolvida nessas nuvens né e o teor de umidade de umidade não de radiação solar que elas conseguem refletir de volta pro espaço é mais de 90% então é uma espessura tão grande né que radiação solar que chega né proveniente aí do sol é pra atravessar um bicho desse que é praticamente inócuo né é muita água né muita muita matéria pra essa luz conseguir atravessar tá fechou crianças acho que a gente pode ficar por aqui então né e aí a próxima aula a gente começa a falar sobre a precipitação né como é que faz né depois que a nuvem se forma né como é que essa água vai retornar pra o chão perfeito alguma questão crianças em relação ao conteúdo ministrado hoje tranquilinho de novo reforçando né conhecimento de nuvens né formato de nuvens identificação é treino então agora como vocês têm essa base a ideia é que vocês comecem a observar a natureza e comecem a começar a conseguir identificar esses diferentes tipos de nuvens tá aí vocês vão ver eventualmente aí na internet diferentes tipos de nuvens né as lenticulares as mamatos meu tem uma loucura você vai falar que foi só não passou esse tipo de nuvem pra gente o que eu passei pra vocês são as famílias de nuvens dentro dessas famílias cara tem subgrupo subgrupo sub 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 subgrupo cara a gente tem centenas efetivamente né de tipos de nuvens e que estão aqui são as principais famílias mas a gente tem uma série de variações em cima disso ok alguma questão doriuma diga tá Obrigado. Fechou, então? Então, com isso, a gente encerra a nossa aulinha hoje. Então, eu continuo esse assunto de umidade na semana que vem, tá bom? Então, se cuidem, então, crianças, e até a próxima. Obrigada pela presença de vocês. Até.